Filipelli, é uma aula de política. A Raquel está perguntando aqui, que aula de história? Como foi a eleição do Tancredo pós-regime militar? E também sobre Ulisses Guimarães. Bom, foram dois momentos extremamente marcantes no país. O Tancredo, na verdade, vamos falar aqui, nós podemos dizer que ele deu a vida pelo país, porque ele sabia que estava doente, que enfrentou até o último momento, porque ele tinha que assegurar a transmissão do poder para que permitisse a tomada, permitisse o Sarney assumir o mandato. Ele protelou o máximo possível. Ele deu a vida em função para poder fazer a atenção. Tivemos um fato de ter um presidente como Sarney criticado na época muito. Hoje, já passa a própria imprensa, passa a fazer uma justiça, um reconhecimento ao caminhar dele. E foi uma pessoa que ajudou essa transição democrática do país. É um marco na história do país. Eu tenho certeza que o Sarney cada dia mais será reconhecido. o Tancredo já tem esse reconhecimento. E o próprio Ulisses Guarães ficou marcado como o maior formulador político que esse Brasil teve. Frases maravilhosas, não frases de efeito, não. Frases extremamente constituídas com um fundamento, com um conteúdo muito grande. O Ulisses é uma grande figura. Você vê o seguinte, e nunca chegou executivo. Sempre no parlamento, sempre na formulação política. Mas o nome inquestionável, na minha opinião... Se o doutor Ulisses estivesse aqui entre nós, qual seria, você imagina, o comportamento dele? Não teria acontecido isso. Não teria chegado a esse ponto, né? Não teria chegado a esse ponto. Era um cara... Ele faleceu naquele acidente... Uma pessoa que ainda vai ter a história revisada e o governo dele passar da linha. Hoje já tem alguns reconhecimentos, como a reforma trabalhista, o teto, etc. que você vê o seguinte, que foram reformas feitas num governo... Michel Temer, com apenas dois anos e pouco de duração, com legitimidade, porém sem apoio popular. Isso. E ele teve a habilidade de conduzir as reformas, foram marcantes. E aí que vem o discurso da Simone, de posse, agora que ela fala, eu tenho divergências e tal, mas ela fala que tem divergências na pauta econômica, não com as pessoas do grupo econômico, do governo. E tem alguns temas que são fundamentais, são caros para nós, para o MDB, foi coisa que nós construímos. E aí, ah, mas eu segui, votei, inclusive, mas não posso concordar com determinados fatos anunciados pelo próprio presidente na posse. Eu me lembro...